Bom dia, pessoal. Vamos lá começar mais uma horinha. Todo mundo pronto? Tem gente chegando ainda? Vou começando a compartilhar a tela com isso. Então, hoje a gente vai comentar um pouquinho, vou discutir um pouquinho com vocês sobre carboidratos. Agora a gente já começa o primeiro grupo de biomoléculas mesmo. Antes a gente estava vendo questão de propriedades da água, de soluções, o ambiente em que essas biomoléculas se encontram. Agora a gente começa a conversa sobre os grupos de biomoléculas mesmo. Então esses carboidratos... O que são carboidratos? Esse é um grupo de biomoléculas que é definido em função da estrutura. Não existem características estruturais que vão definir o próprio grupo de biomoléculas. O nome carboidratos tem uma associação com esse termo hidratos de carbono, ou carbonos hidratados, que nos leva a essa estrutura geral aqui de CH2ON. Então, uma repetição desse padrão CH2O. Então, um carbono, dois hidrogênios e um oxigênio se repetindo pelo menos três vezes. A gente vai ver que esse padrão pode apresentar mais repetições, mas daqui a pouco eu volto a tocar nesse assunto. Um outro ponto importante para a gente ficar logo agora no começo é para que os animais usam carboidratos? Qual a função disso? Qual a aplicação dessas moléculas por células e tecidos animais? E para que estudar isso? Qual a importância? Em termos de importância, tem dois pontos que são relevantes para a gente dar uma olhadinha. Primeiro, abundância. Dentre as biomoléculas, os carboidratos são as moléculas mais abundantes. Então, tem uma grande quantidade encontrada em todos os seres vivos. e eles têm uma grande importância alimentar. Quer dizer, a gente encontra animais se alimentando de vários tipos de carboidratos. Por exemplo, o que a gente vê aqui na batata. Então, a gente tem dois tipos de carboidratos sendo mostrados aqui nessas animaçõezinhas, que seriam o amido e a celulose, que podem ser usados como alimentos por grupos diferentes de animais. Então, o amido, um tipo de carboidrato usado como alimento por vários animais. por quê? Ele tem dentro desses grânulos que aparecem aqui, moléculas que podem ser decompostas por várias enzimas encontradas, por algumas enzimas, não várias, mas por algumas enzimas encontradas em animais, em vários grupos de animais. Já a celulose que aparece aqui embaixo é um pouquinho diferente. Normalmente, ela tem uma estrutura semelhante, com algumas unidades, como a gente vai ver mais detalhes hoje. Mas essa celulose, ela não é processada diretamente pelos animais. Os animais não têm as enzimas necessárias para o aproveitamento dessa celulose como fonte de nutrientes. Mas alguns animais têm, no seu digestório, micro-organismos que vão permitir o aproveitamento dessas unidades. Então, esses micro-organismos têm enzimas que conseguem digerir esses carboidratos e conseguem aproveitar isso como fonte de energia, como fonte de nutrientes. A gente vê aqui, então, que eles têm uma importância por serem abundantes, por terem uma importância alimentar para os animais. E nos animais, nas células e tecidos dos animais, esses carboidratos vão ter algumas funções. Eles vão ser usados para algumas finalidades importantes. O que a gente normalmente associa logo de início com carboidratos é a questão de fonte de energia. Então, carboidratos vão ser usados como fonte para a obtenção de energia, para a produção de ATP a partir de ADP por esses animais. Como é que vai ser essa história? A gente vai ver mais para frente algumas vias metabólicas que vão promover a degradação de carboidratos simples, de açúcares simples. E durante esse processo catabólico vai ser conservada energia na forma de ATP. Mas isso não é tudo. Existem carboidratos que são usados em vários outros processos. Por exemplo, carboidratos podem ser usados como estrutura ou proteção. Então, a gente vai ter algumas estruturas celulares mantidas às custas de carboidratos. Por exemplo, a gente encontra carboidratos na superfície de várias células, funcionando como mecanismos de adesão. Então, vários tecidos são mantidos coesos porque as células estão aderidas entre si em função de carboidratos presentes na superfície. Eles podem funcionar como proteção também, por exemplo, como mecanismos de reconhecimento. Também na superfície das células, alguns carboidratos expostos fazem com que essas células sejam reconhecidas como próprias daqui do organismo ou não. Uma situação comum que vocês provavelmente já conhecem é o sistema ABO dos grupos sanguíneos. Esse sistema está baseado em antígenos expostos na superfície das hemácias. Esses antígenos nada mais são do que carboidratos ligados a proteínas de membrana. Então, diferentes tipos de carboidratos diferenciam entre os grupos ABO. também como estrutura e proteção a gente pode encontrar estruturas macroscópicas. Por exemplo, a quitina, usada como exoesqueleto em alguns animais, é um carboidrato. Então, você tem várias situações em que esses carboidratos são usados, tanto como estrutura quanto como proteção. Outro ponto que está mencionado aqui é essa questão de lubrificação. Carboidratos podem ser usados também como lubrificantes. Uma situação em que isso acontece, por exemplo, é nas articulações. As articulações contêm um líquido chamado líquido sinovial, mantido por uma membrana residual. E esse líquido é bastante viscoso e impede o desgaste das cartilagens articulares. Essa viscosidade desse líquido sinovial é dada por carboidratos de cadeia longa que interagem bastante com as moléculas de água presentes nesse líquido. Então, você tem várias interações fortes que dão uma alta viscosidade a esse líquido e fazem com que ele seja um bom lubrificante impedindo o desgaste das cartilagens. Outro ponto que está representado aqui de adesão celular que eu já comentei com vocês. Essa adesão celular promove a união entre células mantendo tecidos íntegros. Um exemplo da situação de adesão celular seria o glicocálise, uma estrutura com vários carboidratos expostos na superfície das células. Então, esses carboidratos que têm várias funções, várias aplicações são aplicadas em várias situações pelas células, eles são subdivididos em alguns tipos. Então, a gente vai encontrar carboidratos com estrutura mais simples, com estrutura mais complexa e, para facilitar o nosso estudo desse grupo de biomoléculas, eles são subdivididos em monômeros, oligômeros e polímeros. Provavelmente vocês já viram isso aplicado a compostos orgânicos, a vários grupos de moléculas. Só dando uma recapitulada, monômeros são moléculas relativamente simples que são usadas como unidades de estruturas mais complexas, que são os oligômeros e os polímeros. Então, um oligômero vai ser definido como uma molécula formada por repetições de unidades moleculares menores, que são os monômeros. Um oligômero é formado por algumas, geralmente poucas unidades de um monômero. E um polímero é formado por muitas repetições, muitas unidades ligadas daqueles monômeros. Essas ligações frequentemente são covalentes. Então, no caso dos carboidratos especificamente, a gente vai encontrar como monômeros os monossacarídeos, o nome dado aos monômeros de carboidratos. Os oligômeros são os oligosacarídeos e os polímeros são os polissacarídeos. A gente vai começar avaliando os monômeros, daqui a pouquinho vou mostrar características dessas moléculas. Os oligômeros apresentam poucas repetições, geralmente 2 ou 3, pode chegar até umas 11 unidades. E os polímeros apresentam muitas repetições, acima de 10 unidades, geralmente com centenas até milhares de unidades num polissacarídeo. Então, vamos começar a estudar esses detalhes, essas características estruturais dos carboidratos pelos monômeros. Então, os monossacarídeos, quais são características de monossacarídeos? Monossacarídeos são chamados de polihidroxialdeídos ou polihidroxicetones. Então, esse nome já dá uma ideia de qual é a estrutura deles. Polihidroxi, então eles têm muitas hidroxilas. A gente tem alguns exemplos aqui embaixo que dá para ver, olha só. Um exemplo aqui embaixo é a glicose. Tem várias hidroxilas ligadas a essa molécula. Outro exemplo, frutose, também várias hidroxilas ligadas a essa molécula. Ou alguns menores, o gliceraldeído e de hidroxiacetona, que são açúcares bem pequenos, os menores açúcares que a gente encontra, de três carbonos, que também têm hidroxilas. Apesar de serem pequenos, tem só três carbonos, mas dois deles estão ligados a hidroxilas. Então, polihidroxi, porque eles têm muitas hidroxilas. E eles são aldeídos ou cetonas. Então, eles vão ter ou uma função aldeído ou uma função cetona nessas moléculas. Que é o que a gente observa aqui nesses exemplos também. A glicose tem uma função aldeído e, por definição, fica na extremidade da estrutura. Já a frutose tem uma função cetona, que fica no meio da estrutura. Esses monossacarídeos apresentam também centros quirais ou carbonos assimétricos. Vamos dar uma lembradinha. O que é isso? O que é um centro quiral? O que é um carbono assimétrico? São carbonos ligados a quatro ligantes diferentes. Que, por característica da geometria de ligações do carbono, então vai assumir uma geometria tetraédrica. E vai ter uma característica de isomeria. Quer dizer, vai permitir a formação de dois compostos com estruturas espaciais diferentes, apesar de terem a mesma composição química. Deixa eu colocar aqui uma outra figurinha para vocês, para explicar melhor isso. Então, nessa animação aqui, eu vou ter duas moléculas que representam dois estéreos ombros. Quer dizer, eu tenho um carbono representado em cinza aqui no meio, com quatro ligantes diferentes. Então, um outro carbono, que é idêntico, representado em cinza aqui em cima. Um ligante em verde, grande aqui do lado. Um outro azul mais escuro aqui para trás. E um outro azul claro pequenininho aqui na frente. Notem que eu tenho uma outra representação com a mesma composição aqui do lado direito, que tem os mesmos elementos. Um carbono com os quatro ligantes diferentes. Um cinza, um verde claro, um azul escuro e um azul claro. Mas a posição espacial deles parece diferente. Se eu tento fazer a sobreposição dessas moléculas, não dá. Opa, o azul está do lado errado. Será que se eu girar essa molécula, colocando esse verde aqui para o lado esquerdo, melhora a situação? Então, vamos tentar fazer essa rotação. Eu vou fixar esse átomo aqui de cima e vou girar a ligação do carbono embaixo. Pronto. Agora o verde está no lugar certo. Ih, mas ainda não deu. Porque o azul escuro está para frente em uma e está para trás, para o lado aqui na outra. Ah, então será que tem que girar mais uma vez? Agora a gente teve sobreposição do azul, mas não do verde, nem do azul que tinha em mim. Ah, e será que se a gente girar de outro jeito isso consegue sobrepor? Vamos tentar rodar outra ligação. Porque cada uma dessas ligações desse carbono tem flexibilidade de rotação de 360 graus. Eu tenho essa disposição tecahérica com flexibilidade de rotação em todas as quatro ligações. Aqui também não dá porque o verde foi tudo errado. Então agora a gente coloca o verde ali e depois gira para cá. O verde está no lugar certo. Mas agora complicou porque coincidiu o verde e o azul pequenininho, mas o cinza e o azul escuro não coincidem. Ah, então vamos rodar esses dois aqui para trocar a posição deles. Não, ainda não deu. Ih, também não deu. O cinza coincidem, mas o azul não coincidem. Então a gente pode rodar essa molécula de vários jeitos e nunca vai coincidir uma com a outra. Elas são imagens em espelho que vão ter a mesma composição, mas tem estruturas espaciais diferentes. Dessa forma então, por ter essa disposição espacial diferente, elas são chamadas de estereoisômeros. Esses estereoisômeros ou centros quirais vão permitir então a formação de compostos diferentes, porque a disposição espacial deles é diferente. A composição química é a mesma, mas a disposição espacial é diferente. Cada carbono permite a formação de dois estereoisômeros. Mas, se eu tenho vários carbonos, então eu vou ter dois elevado a N estereoisômeros diferentes. Por quê? Porque cada carbono vai permitir dois a mais. Vamos dar uma olhada aqui então em outras características desses monossacarídeos. A gente sabe que eles têm uma função aldeído, uma função cetona, tem várias hidroxilas ligadas aos carbonos. Esses carbonos, vários deles são centros quirais, são carbonos assimétricos. As cadeias desses monossacarídeos não apresentam ramificações. Então, a gente só vai encontrar monossacarídeos com cadeias lineares não ramificadas. Ela não tem ramificação da cadeia carbônica. E também a gente só encontra ligações simples. São todos saturados. A gente não encontra insaturações, não encontra ligações duplas entre carbonos nesses monossacarídeos. A gente vai ver então que esses monossacarídeos podem ter isômeros espaciais diferentes. E a gente vai ter uma nomenclatura desses monossacarídeos em função dessas características estruturais que a gente viu. Vocês vão ver, em várias situações, monossacarídeos com nomes usuais. Esses nomes usuais são dados em função geralmente de quem descobriu aquela molécula. Então, por exemplo, a glicose é um monossacarídeo e esse nome glicose não tem absolutamente nada a ver com a estrutura dela. Tem a ver com o sabor doce. Esse glicos do grego está associado ao sabor doce. Então, a gente encontra para vários monossacarídeos nomes usuais. Não se preocupem muito com isso. Vocês, alguns deles, a gente vai conversar tantas vezes sobre o nome daquele monossacarídeo. Vocês vão acabar lembrando qual é o monossacarídeo. Por exemplo, glicose. Outros, vai ouvir falar uma vez ou outra, tanto monossacarídeos como oligosacarídeos. A gente vai ouvir uma trealose, mas não se preocupem muito em decorar o nome usual dos monossacarídeos. Mas existe um outro jeito de se dar nome a esses monossacarídeos que relaciona características estruturais desses monossacarídeos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas características da estrutura que eu acabei de comentar com vocês, que interferem no nome de um monossacarídeo. Por exemplo, os monossacarídeos podem ser D ou L monossacarídeos. A gente pode encontrar a D-glicose, que está representada aqui, ou a L-glicose. Como é que a gente vai definir se um monossacarídeo é D ou L? Aí alguns estão pensando, ah, a gente faz um experimento de desvio de luz polarizado. Isso é válido para um monossacarídeo simples chamado gliceraldeído. Esse que está desenhado aqui do lado. Esse gliceraldeído pode ser encontrado na forma D ou na forma L. E o D ou L-gliceraldeído é definido justamente em função desse desvio de luz polarizado. Já os outros monossacarídeos vão ter a sua forma D ou L definida por comparação com o gliceraldeído. Então, o que a gente vê aqui do lado, a D-glicose, ela foi definida como D-glicose por comparação com o gliceraldeído. Comparação do que? Comparação do carbono assimétrico mais distante da função. Eita, pera lá! Carbono assimétrico mais distante da função? Quantos carbonos assimétricos tem o gliceraldeído? Vamos contar aqui esses carbonos assimétricos para ver como é que a gente faz para localizar carbonos assimétricos e saber qual é o mais distante da função. Então, vamos lá. Gliceraldeído, tem quantos carbonos assimétricos? Esse primeiro carbono aqui é assimétrico e uma dupla O. Ipa, pera aí. Carbono assimétrico tem que ter quatro ligantes diferentes. Se ele tem uma dupla O, ele não tem nem quatro ligantes. Então, não dá para ser assimétrico. Esse último carbono aqui, CH, CH, COH e C no resto da cadeia. Então, os quatro ligantes dele são uma hidroxila, um hidrogênio, outro hidrogênio e o resto da cadeia. Ele também não é assimétrico porque ele tem dois ligantes iguais. Então, também não é carbono assimétrico. Esse carbono que está em vermelho aqui no meio. Bom, se ele está em vermelho e eu estou falando de carbono assimétrico, muito provavelmente ele é. O que será? O que será? Ele está ligado a uma hidroxila, um hidrogênio, a função aldeído e esse CH2SOH do outro lado. Então, são quatro ligantes diferentes. Aí, algum de vocês vai me perguntar. Ué, Wagner, mas esse carbono aqui não tem quatro ligantes diferentes? Bem, mas por quê? Ele não está ligado a dois carbonos? Não são dois ligantes iguais? Tem um carbono aqui e outro carbono aqui. Esses dois ligantes não são iguais? Não, porque a gente considera como ligantes o grupo todo e não só o átomo imediatamente ligado a ele. Então, os ligantes desse carbono em vermelho, esse aqui todo, esse aqui todo, a hidroxila e o hidrogênio. Então, ele tem quatro ligantes diferentes. Porque a gente não olha só para o átomo imediatamente ligado, mas sim para todo o grupo ligado a ele. Ok, então o gliceraldeído tem só um carbono assimétrico. E a glicose? Vamos lá. Esse primeiro carbono aqui a gente já sabe que ele não é assimétrico. Por quê? É uma dupla O, não tem quatro ligantes. Esse último a gente também já sabe que ele não é assimétrico. Porque ele tem dois hidrogênios ligados a ele. Então, tem dois ligantes iguais. Esse carbono 2 aqui. Ele tem um hidroxila, um hidrogênio, todo o grupo, a função alveído lá em cima e todo o resto da cadeia aqui embaixo. Ah, então esse carbono aqui é assimétrico. Ele tem quatro ligantes diferentes. A gente vai ver aqui então que esse carbono é assimétrico porque ele tem os quatro ligantes diferentes. Esse terceiro carbono, será que ele é assimétrico também? Vamos ver aqui. Hidroxila, um hidrogênio, um pedaço da cadeia que tem a função alveído, o outro pedaço da cadeia. Então ele também tem quatro ligantes diferentes. Ele também é assimétrico. Um hidroxila e um hidrogênio, também é assimétrico. Esse quinto carbono, um pedaço da cadeia que tem a função, o outro pedaço da cadeia que é só o último CH2OH, um hidroxila e um hidrogênio. Esse aqui também é assimétrico. E esse último carbono a gente já viu que não é. Então esse aqui não é. Esse aqui também não é. A glicose então tem quatro carbonos assimétricos. Lembrando daquela regrinha lá, então a gente vai encontrar 2⁴ monossacarídeos, que são estereosômeros da glicose. Alguns deles têm nomes usuais diferentes, outros têm só uma variação no nome. Bom, voltando ao assunto da nomenclatura, desses quatro carbonos, a gente vai olhar para o carbono assimétrico mais distante da função. Então aqui a gente tem a função. Aqui a gente tem o carbono assimétrico mais distante da função. E esse outro carbono aqui embaixo não é mais distante? É, mas não é assimétrico. Então, olhando para o carbono assimétrico mais distante da função, a gente compara essa molécula de glicose com o carbono assimétrico do gliceraldi, que só tem um. Está na mesma disposição espacial? Está hidroxila para a direita, função para cima. Está na mesma disposição espacial do D-gliceraldi. Então essa aqui vai ser chamada de D-glicose. Para todos os monossacarídeos, essa definição de nomenclatura D ou L vai ser feita por comparação com o carbono assimétrico do gliceraldi. Ok? Dúvidas até aqui? Professor, eu não entendi quando que vai ser L? Vai ser L quando o carbono assimétrico mais distante da função estiver na mesma posição do L-gliceraldi. Então esse aqui, por exemplo, teria que ter hidroxila do lado de cá e hidrogênio do outro lado. Isso aqui seria a L-glicose. Porque ela estaria na mesma posição do L do esteraldi. Entendi, obrigada. Professor. Oi, fala. Os centros quirais, eles são os carbonos assimétricos ou eles são a posição, tipo os estereoisômetros? Centros quirais são os carbonos assimétricos. Então, carbono assimétrico e centro quiral são sinômeros. Os estereoisômeros são a consequência da presença de centros quirais. Entendi, obrigada. O gliceraldeído tem um centro quiral e vai ter dois estereoisômeros, que vão ser o D-gliceraldeído e o L-gliceraldeído. Ok? Ok, obrigada. Professor. Oi. Nesse exemplo da glicose, se por exemplo a função não estivesse em cima, ela estivesse embaixo, ia mudar alguma coisa nessa classificação D e L? Não, porque se a função estivesse embaixo, a gente iria olhar para essa molécula de ponta-cabeça, quer dizer, o carbono assimétrico mais distante da função ia estar lá em cima. Entendi, obrigada. Então, ia rodar a molécula toda. E a gente padroniza a numeração dos carbonos a partir do carbono da função, ou pelo menos do carbono mais próximo da função. Sim. No caso de função adeído que obrigatoriamente está na ponta, então o carbono da função vai ser o ícone. No caso de função cetona, o carbono mais próximo, a extremidade mais próxima da função vai ser o carbono ícone. Perfeito. Obrigada. Mais dúvidas? Professor, eu só quero fazer um comentário, é que faltam quatro minutos e meio, só para você ter uma ideia do tempo. Eu estou controlando também, mas obrigado por ter avisado. É importante vocês darem esse retorno para a gente evitar cortar. Ok, se essa questão de D e L está clara, não tem mais dúvida aqui, então isso é um ponto que faz parte da nomenclatura dos monossacarídeos. Eles vão ser D monossacarídeos ou L monossacarídeos, em função da comparação com o gliceraldeído. Outro ponto bem simples que faz parte da nomenclatura é o fato de eles poderem ser chamados de aldoses ou cetoses. Então, uma aldose é um monossacarídeo que tem uma função aldeído, que tem essa função, então, na extremidade da molécula. Uma cetose é um monossacarídeo que vai ter uma função cetona. Então, deixa eu voltar aqui. A frutose é uma cetose, porque ela tem essa função cetona. Então, isso também faz parte da nomenclatura desses monossacarídeos. Epímeros também está relacionado à questão dos carbonos assimétricos. Epímeros são simplesmente monossacarídeos que diferem entre si pela posição espacial de um carbono assimétrico. Se, por exemplo, nessa situação que está representada aqui, a glicose e a galactose, a única diferença entre eles é a posição espacial do carbono 4. Então, a gente tem essa situação em que eles se diferem por um carbono assimétrico. Outro ponto importante na estrutura desses monossacarídeos é que nem sempre eles vão estar na forma linear linear que a gente viu aqui. Então, eles podem estar ou como forma linear, que a gente está mostrando essa estruturazinha aqui da glicose, mas eles podem também estar na forma cíclica. Então, aqui a gente tem a glicose na estrutura linear que a gente viu agora há pouco. Essa glicose pode sofrer uma modificação em que um dos oxigênios de uma das hidroxilas vai realizar um ataque no quilo físico no carbono da função e vai acontecer uma reação formando uma ligação entre esse oxigênio e esse carbono. Então, a gente vai passar a ter essa estrutura cíclica. Essa estrutura cíclica aqui, ela vai ter uma característica interessante. Por quê? A gente já tinha visto que a glicose tem quatro carbonos assimétricos. Um, dois, três, quatro. Mas, quando ela vai para a forma cíclica, cadê esses carbonos? Eram os carbonos dois, três, quatro e cinco. Então, está aqui. Esse, esse, esse e esse. Já eram assimétricos, continuam assimétricos. Mas, quando é feita essa nova ligação entre o oxigênio, que era da hidroxila, e o carbono que era da função aldeído, esse carbono um passa a ter um hidrogênio, um hidroxila, a cadeia começando pelo carbono dois e a cadeia começando pelo oxigênio do carbono cinco. Então, esse carbono um passa a ser carbono assimétrico também. Então, na forma cíclica, os monossacarídeos passam a ter mais um carbono assimétrico, que era o carbono da função aldeído ou cetônico. Essa função agora muda de nome. Essa função passa a ser função M-acetal, no caso dos aldeídos, ou M-cetal, no caso das cetonas. Então, as aldoses, na forma cíclica, tem a função M-acetal, que é essa que está mostrada aqui. E as cetoses passam até a função M-cetal, que é essa. Não, não é essa aqui não. Na próxima figura eu mostro isso para vocês, na frutose. Essas, então, passam a ser as funções encontradas na forma cíclica. Esse carbono assimétrico, que na forma linear não era, então na forma linear a gente tem o carbono da função aldeído, que tem uma dupla com oxigênio, então não tem geometria tetraédrica, não tem quatro ligantes, não é assimétrico, na forma linear. Na forma cíclica, ele passa a ser assimétrico, porque ele passa a ter quatro ligantes e são quatro ligantes diferentes. Então, esse carbono recebe um nome diferente. Ele é chamado de carbono anomérico. Então, o que é carbono anomérico? É o carbono assimétrico, que só é assimétrico na forma cíclica. É o carbono assimétrico da forma cíclica, que na forma linear é o carbono da função aldeído ou cetônica. E essa forma cíclica vai ter uma geometria espacial. Ela pode ter uma geometria pentagonal ou hexagonal. Nesse exemplo que a gente está vendo aqui da glicose, a geometria é de um hexagonal. Essa geometria hexagonal recebe o nome de piranose, porque é semelhante a um composto orgânico chamado pirâmide. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma furanose, que vai ser a geometria de um pentagon, que é parecido com um composto orgânico chamado furano. Deixa eu mostrar aqui uma outra coisinha. Aqui a gente tem uma animação que simplesmente mostra a formação desse composto cíclico. A gente tem um linear, carbono 1, carbono 5. A hidroxila do carbono 5 vai passar por esse processo, por essa reação, e vai formar a ligação do composto cíclico. Levando a formação dessa forma, no caso da glicose, de uma piranose. Mudando isso. Continuando aqui nas formas cíclicas. Essa figurinha aqui embaixo está mostrando então... A gente tem aqui a glicose, que é uma glicopiranose. Então, a gente tem piranose por quê? Porque é uma forma hexagonal. Aqui embaixo, a furanose. Então, é a frutofuranose. Por quê? É uma frutose que, na forma cíclica, tem essa geometria em pentágono, que é chamada de furanose. Notem que, para essa nomenclatura dos carboidratos, a gente usa tanto a geometria do anel, quanto o número de carbonos. E nesses casos aqui, da glicose e da frutose, os dois têm 6 carbonos. Então, o número de carbonos é usado na nomenclatura para ser chamado, por exemplo, de hexoses, no caso da glicose e da frutose. Um monossacarídeo de 5 carbonos é uma pentose, no caso da ribose e da desoxiribose, do DNA e do RNA, que você já conhece. E aqui, a gente precisa ter cuidado para não confundir geometria de anel com o número de carbonos. Então, no caso da glicose, é bem simples. A gente tem uma furanose, que é um hexágono, numa hexose, que é um monossacarídeo de 6 carbonos. Mas, no caso da frutose, a gente também tem um monossacarídeo de 6 carbonos, falta a representação do C aqui, mas com uma geometria pentagonal, ou seja, um anel com 5 extremidades, com 5 elementos. Então, ela é uma furanose, apesar de ser uma hexose. Ok? Tranquilo até aqui? Forma cíclica, função, sempre vai se ligar à hidroxila do último carbono assimétrico? Não é sempre, mas é geralmente. Repetindo que são pentoses, apiranose e furanose, compreendeu? Então, a questão que a Andresa perguntou aqui, se na forma cíclica a ligação vai ser sempre à hidroxila do último carbono? Não, não é sempre. É a situação mais frequente, mas existem carboidratos em que você pode se ligar ao penúltimo carbono. O que mais? Essas formas cíclicas vão ter disposições espaciais. No caso da furanose, você tem um anel pentagonal, só pode se dobrar para um lado. As piranoses podem se dobrar as duas extremidades para o mesmo lado, chamada de barco, ou uma para um lado, outra para o outro, chamada de cadeira. Tem até uma brincadeirinha aqui do bichinho deitado na cadeira. Isso vai ter alguma representação na geometria de moléculas maiores, de oligômeros e polímeros, porque se você tiver as duas extremidades para lados diferentes ou as duas para o mesmo lado, você vai ter uma disposição espacial diferente quando você ligar um ao outro. Tem uma dúvida aqui no chat. Qual a diferença entre epímeros e estéreo isômeros? Então, vamos lá. Epímero é um tipo específico de estéreo isômero. Monossacarídeos são estéreo isômeros. Por quê? Porque eles têm carbonos assimétricos. Então, eles vão ter posições espaciais diferentes, apesar de ter a mesma composição química. Epímeros vão ser dois estéreo isômeros que diferem entre si por apenas um carbono assimétrico. Por exemplo, se eu mudasse a disposição espacial também do carbono 3, se aqui eu tivesse o OH para cá e o H para cá, então, esses dois aqui não seriam mais epímeros, mas eles ainda seriam estéreo isômeros. Por quê? A diferença entre eles continua sendo pela disposição espacial de carbonos assimétricos, então eles são estéreo isômeros, mas passaria a ser pela diferença entre dois carbonos assimétricos. Portanto, eles não seriam mais epímeros. Deu para entender? Coloca aí se for claro ou não. Continuando aqui então. Formas de barco e cadeira, bem simples, funciona para as piranoses, que podem ter essas duas disposições. E outra característica deles é o fato de eles poderem ser agentes redutores. Isso aqui fica mais claro para explicar daqui a pouquinho quando a gente falar da ligação entre eles. Então, eu vou voltar a esse assunto de agentes redutores daqui a pouquinho. Vamos dar uma olhadinha nesses aspectos juntos, aspectos de nomenclatura, juntando tudo isso que eu comentei com vocês até agora. Então, vamos lá. Deixa eu ampliar um pouquinho. Esse esqueminha aqui não vai caber tudo. Esquece. Vamos voltar. Aqui eu tenho uma figurinha de um monossacarídeo. Deixa eu só ampliar por um tempo isso para mostrar. Então, aqui a gente tem um monossacarídeo. Na forma cíclica, com um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Então, é uma pentose. E vamos ver como é que a gente pode dar nome a essa pentose usando as características estruturais. Então, a gente tem aqui. Primeira coisa. Ele tem algum substituinte no carbono anomérico, que nesse caso é o carbono I. Então, o que eu estou chamando de carbono I é esse anomérico. Não, não tem nenhum substituinte. Então, não tem nada aqui. Qual a configuração espacial desse carbono? Quando esse carbono anomérico é formado, ele passa a ser um carbono assimétrico. Portanto, ele tem duas disposições espaciais possíveis. Ele pode ser chamado de alfa ou beta. Esse aqui está na disposição alfa com a hidroxila para baixo, na representação para a direita. Qual a configuração do carbono assimétrico mais distante da função? Então, nesse caso aqui, ele tem uma função N-acetal e o carbono assimétrico mais distante é o carbono 4. Então, por isso que eu coloquei carbono 4 aqui. Então, o assimétrico mais distante da função. Está na função, na forma D, por comparação com o gliceraldeído. Para comparar com o gliceraldeído, a gente passa isso aqui para a estrutura linear e compara, porque não tem gliceraldeído na forma cíclica. Não dá para fazer isso só com 3 carbonos. Depois, qual o nome usual ou qual o número de carbonos desse monossacarídeo? Então, o nome usual dele é ribose. Eu coloco aqui, ribose. Ih, mas eu não decorei o nome usual desse negócio. Tudo bem, coloco o número de carbonos. Pento. Qual a geometria do anel? Ah, é uma geometria hexagonal. Então, pirano. O carbono numérico está livre? Não. Desculpe. O carbono numérico está livre? Nesse exemplo aqui, sim. Não tem nada ligado a ele. Então, os. Então, é uma alfa de ribopiranose. Ou uma alfa de pentopiranose. Em função das características estruturais desse carboidrato. O que poderia ser diferente nisso? A gente poderia ter um substituinte em C1. Um substituinte no anomérico. Então, esse exemplo aqui embaixo. Tem um grupo metil ligado ao oxigênio do anomérico. Então, não tem mais uma hidroxila aqui. Já tem um O ligado a um metil. Então, eu tenho um substituinte. Quem é esse substituinte? É o metil. Ok. Esse carbono numérico está em que disposição espacial? A hidroxila, que estava aqui para baixo. Está para cima. Então, agora ele é beta. Qual a posição espacial do carbono assimétrico mais distante da função? Eu tenho a função m-acetal aqui. O assimétrico mais distante é o 4. E está na posição D, por comparação com o gliceraldeído. Que açúcar é esse? Ribose, que a gente já viu lá em cima. Ou pentose. Qual a geometria do anel? Furano. Por que furano? É uma geometria pentagonal. Então, pentagonal é furano. E o carbono assimétrico? O carbono anomérico. Que é o assimétrico que era da função. Está livre? Não. Aqui ele tem esse grupo metil. Então, ele vai ser chamado de osito. Tem uma particularidade aqui. Se esse grupo substituinte fosse um outro monossacarídeo, isso aqui seria chamado de osil, em vez de osídeo. Então, nesse final aqui, pode ser oze, se tiver livre. Pode ser osídeo, se tiver um grupo substituinte qualquer. Ou osil, se esse grupo substituinte for um monossacarídeo. Dúvidas até aqui? A gente viu como é que são, então, os monossacarídeos, quais são as características estruturais desses monossacarídeos. Eles são monossacarídeos em função dessas características da estrutura. E o nome deles é dado também em função disso. Como é que a gente vai formar oligo ou polissacarídeos? Como é que a gente passa de monossacarídeo para oligosacarídeo? Qual que é a diferença? Lembra daquela estrutura? Monômeros, oligômeros e polímeros. Então, oligosacarídeo é formado pela ligação entre alguns monossacarídeos. Não entendeu a diferença do alfa para o beta. Vamos voltar aqui um pouquinho. Espera aí. Vou fazer uma pausa aqui. O alfa para o beta. Alfa e beta é uma nomenclatura dada em função da disposição do carbono anomérico. Então, nessas duas figuras aqui. Eu tenho o carbono anomérico, que é o carbono assimétrico que só existe na estrutura cíplica. Só é assimétrico na estrutura cíplica. E ele pode ser formado de duas maneiras. Com a hidroxila para baixo ou para cima, nesses dois casos. Nesse outro aqui que tinha só a glicose, também eu tenho a formação com a hidroxila para baixo ou para cima. Eu posso ter duas maneiras de formar essa estrutura cíplica. Quando eu passo da linear para cá, eu vou ter esse fechamento ou com a hidroxila para baixo ou com a hidroxila para cima. Eu tenho o rompimento dessa dupla ligação e eu posso gerar uma dessas duas formas. Normalmente, quando o carbono assimétrico da forma cíplica, então o carbono anomérico, está representado para a direita, a estrutura alfa vai ter a hidroxila representada para baixo. A estrutura beta vai ter a hidroxila representada para cima. Voltando então a essa questão da formação dos oligosacarídeos. Eles vão ser formados pela união de dois monossacarídeos. Desculpa a interrupção, vou continuar daqui. Esses monossacarídeos vão se unir por uma ligação covalente. Que vai ser formada entre a hidroxila do carbono anomérico de um monossacarídeo com o hidrogênio da hidroxila de um dos outros carbonos do outro monossacarídeo. Pode ser um anomérico ou não. Essa hidroxila e esse hidrogênio vão ser eliminados na forma de água. E com uma reação de condensação, vai ser formada uma ligação entre o carbono anomérico de um e o oxigênio da hidroxila do outro. Essa ligação aqui então é chamada de ligação glicosídica. Então ligação glicosídica é a ligação entre dois monossacarídeos, mais especificamente entre o carbono anomérico de um e o oxigênio da hidroxila de um dos carbonos do outro. Esse um dos carbonos do outro pode ser carbono anomérico ou pode ser qualquer um dos outros carbonos. Essa ligação vai dar origem então nesses exemplos que a gente está vendo aqui a disacarídeos, que são oligosacarídeos formados por dois monossacarídeos, de dois sacarídeos carboidratos. Então são dois monossacarídeos juntos formando nesse exemplo aqui então uma maltose. Vai ter o seu carbono 1 ligado, que é o anomérico, ligado ao oxigênio que era da hidroxila do carbono 4. A função do carbono anomérico, que no monossacarídeo era uma função n-acetal, agora que esse carbono está envolvido na ligação glicosídica, passa a ser uma função acetal. Se isso aqui fosse uma cetose, a função seria cetal e n-acetal. No outro monossacarídeo que a gente está vendo, essa outra unidade aqui, ele ainda tem a função n-acetal. Por quê? Porque o carbono anomérico dele está livre. Então esse aqui seria a maltose. Aqui do lado a gente vê outros monossacarídeos bastante conhecidos. Então a gente vê aqui a lactose, aquele disacarídeo, óleo do sacarídeo, presente no leite. É bastante conhecido também em função daquela intolerância à lactose. Por quê? Existem alguns indivíduos que não têm uma enzima chamada lactase, que consegue quebrar essa ligação glicosídica. Então essa aqui é a lactose, que é formada por uma galactose, que é esse monossacarídeo da esquerda aqui, e uma glicose, que é o monossacarídeo da direita, por uma ligação beta em 4. Ah, então essa galactose está na disposição espacial beta. Aqui embaixo a gente vê a sacarose, outro disacarídeo bastante comum. É o predominante no açúcar. É no açúcar comum, açúcar que a gente usa para adoçar as coisas. Essa sacarose também é formada por uma unidade de alfa-glicose e uma unidade de beta-frutose. Então a ligação glicosídica é uma ligação alfa-1,2. Ela liga o carbono 1, que está na posição alfa, ao carbono 2, do outro monossacarídeo. A frutose, que também é exose, mas é uma furanose. E aqui embaixo a gente vê a tealose, um outro monossacarídeo, formado por duas unidades de glicose. Só que ela une também os dois carbonos anoméricos. Então é uma ligação glicosídica alfa-1,1. O carbono alfa aqui, o outro carbono alfa, e os dois estão ligados por ligações glicosídicas. Da mesma forma que na sacarose. É o carbono anomérico da glicose ligado ao carbono anomérico da frutose. Então nesse caso nenhum dos dois monossacarídeos tem um carbono anomérico livre. Lembra que eu tinha comentado com vocês aquela história de potencial redutor? Pois é, esse disacarídeo aqui, a maltose, ela tem um carbono anomérico livre. Ela tem essa função N-acetal. E esse carbono anomérico livre, ele tem um potencial redutor mais elevado. Ele é capaz de reduzir outras moléculas em reação de óxido redução. Já essas moléculas aqui, a sacarose e a trialose, não tem nenhum carbono anomérico livre. Então elas não expressam esse potencial redutor. Não conseguem reduzir outras moléculas em reação de óxido redução. Isso pode ser usado, por exemplo, em reações para identificação de carboidratos. Eles podem ser identificados nesse processo como redutores ou não. Você pode colocar, por exemplo, um composto de sal de cobre que pode sofrer redução e mudar de cor. Então, nessas reações de óxido redução, a maltose funciona como um açúcar redutor porque ela tem o carbono anomérico livre. A sacarose, não. A glicose, monossacarídeo representada aqui em cima, funciona como açúcar redutor porque tem o carbono anomérico livre. Então, os monossacarídeos, na forma cíclica, tem esse potencial redutor, apresentam essa característica. Se essas ligações glicosíticas forem feitas várias vezes entre várias unidades, a gente vai formar os polissacarídeos. que podem ser repetições da mesma unidade, formando homopolisacarídeos. Então, é sempre a mesma unidade se repetindo várias vezes. Ou a gente pode ter monossacarídeos diferentes. no caso dos heteropolisacarídeos, onde a gente vai ter diferentes monossacarídeos ligados no mesmo polímero. Tanto os homopolisacarídeos quanto os heteropolisacarídeos podem ter uma estrutura que seja linear, sem ramificações, ou uma estrutura ramificada, uma estrutura que tenha ramificações. Lembrando que isso é uma característica para os polissacarídeos. Então, eu tenho aqui um monossacarídeo ligado a três outros. Dois deles na mesma cadeia e um terceiro na ramificação. Mas isso não vale para os monossacarídeos. Lembra que a estrutura do monossacarídeo não tem ramificação. Em cada monossacarídeo eu não encontro ramificações. Mas o polissacarídeo pode ter ramificações. Alguns exemplos desses polissacarídeos são carboidratos de reserva. Tanto de animais quanto de vegetais. Esse exemplo que está mostrado aqui, o amido, é um polissacarídeo de reserva de vegetais. Eu estou falando disso aqui em um curso de bioquímica animal, porque ele é muito importante na alimentação de animais. E ele é muito parecido, ele tem uma estrutura muito parecida com o polissacarídeo de reserva dos animais que é o glicogênio. Ambos são formados por repetições de unidades de glicose. Então eles são homopolisacarídeos. E eu estou colocando aqui dois tipos de estrutura do amido. A amilose, que está representada aqui em cima, que é uma estrutura predominantemente DNA, quase não tem ramificação. E a amilopectina, que é uma estrutura ricamente ramificada. Ele tem várias ramificações na estrutura. Essas características de ramificação ou não vão influenciar, por exemplo, na quantidade de moléculas de água que podem fazer parte da estrutura espacial desses grânulos de amido. Lembra que naquela figurinha, naquela animação lá no começo, eu mostrei um grânulo de amido lá dentro da batata. Esses grânulos podem conter mais moléculas de água ou menos moléculas de água. Dependendo de quantas moléculas de amilopectina, de quantas unidades de amilopectina e quantas ramificações tem. Quanto mais ramificada, maior a possibilidade de a gente encontrar moléculas de água encaixadas nessa estrutura que vão prover uma hidratação maior. Esses componentes vão apresentar uma estrutura tridimensional diferente. Por que? Entre os monômeros eu vou ter a ligação glicosídica e essa ligação glicosídica pode ter uma certa flexibilidade. Já o monômero em si, com pouca flexibilidade. Lembra que eu mostrei lá para vocês que o monômero de um anel hexagonal, então nesse caso aqui o monômero da glicose que está na forma de piranose, vai ter disposição de barco ou de cadeira, ponto. Flexibilidade é muito pouca. E já essa ligação com o oxigênio, a ligação glicosídica, tem flexibilidade de rotação. Então eu posso dobrar essa molécula fazendo rotação entre as unidades. Isso vai ter uma tendência à formação de uma estrutura helicoidal que está mostrada aqui do lado. E essa estrutura helicoidal vai formar ligações de hidrogênio entre as hidroxilas que estão expostas. Então uma hidroxila que apresenta aquele dipolo, que eu comentei com vocês lá na molécula de água, vai poder fazer ligação de hidrogênio com outras hidroxilas de outros componentes dessa estrutura. Então o que era uma tendência à formação de um helicoidal vai se estabilizar por conta dessas hidroxilas. Eu tenho até uma figurinha aqui, deixa eu colocar para vocês. Essa figurinha de cima aqui está mostrando a estrutura da helicoidal de um amigo. Então dá para a gente ver aqui os anéis, tem por exemplo um anel aqui, outro anel aqui em cima, que estão ligados entre si. E entre um passo e outro dessa hélice, a gente vê esses tracejados em vermelho representando as ligações de hidrogênio. Então aqui por exemplo, eu estou com a seta em cima de uma hidroxila de um desses carboidratos, que faz duas ligações de hidrogênio, uma com o passo seguinte da hélice e outra com o mesmo passo. Se a gente olhar essa hélice de frente, a gente vê que tem um espaço aqui no centro, que está ocupado por esses átomos roxos. Aqui está representando compostos à base de iodo, que são frequentemente utilizados para marcação de amido. Então a gente tem aqui a estrutura do amido na forma helicoidal, mostrando essa interação, esses pontos de hidrogênio, e um espaço que pode ser ocupado por indicadores, por exemplo, esse iodo, esses sais de iodo. Além do amido, a gente vai encontrar glicogênio, que é muito semelhante ao amido, também é um homopolisacarídeo de glicose. Ah, isso, vocês estão colocando a presença no chat, ótimo, coloquem ele. Esse glicogênio também tem uma estrutura bem parecida, só que como está mostrado aqui embaixo, ele tem pontos de ramificação. também está mostrado aqui nessa estruturazinha. A gente vai ter ramificações frequentes no glicogênio, parecido com a amilopectina, que a gente viu lá para o amido. E a celulose, que alguns animais conseguem aproveitar graças a micro-organismos que conseguem digerir essa celulose. A celulose também é um homopolisacarídeo de glicose. Só que os monômeros da celulose são unidades de beta-glicose e não alfa, que coloca as posições diferentes para ligação de hidrogênio, permitindo que essas ligações de hidrogênio façam uma estrutura quase linear. Várias dessas estruturas linear, lado a lado, vão fazer pontes de hidrogênio marcadas em azul aqui, permitindo que essas fibras sejam mantidas lado a lado, fazendo com que as microfibrilas de celulose sejam feitas. Daí então a estrutura fibrosa de compostos que a gente conhece derivados de celulose, de papel, de madeira. Essa composição fibrosa é consequência da disposição lado a lado de estruturas lineares desse polímero, desse polissacarídeo. E existem variações de polissacarídeos, como é o caso da quitina, por exemplo. A quitina apresenta essa amida que vai modificar os carboidratos e vai modificar o padrão de interação, dando a esse polissacarídeo a rigidez que a gente conhece no exoesqueleto desses animais. Além disso, a gente encontra polissacarídeos interagindo com outros componentes. Eu tenho um exemplo aqui em que esses polissacarídeos estão ligados a peptídeos. O que vai acontecer? Eu tenho pequenos peptídeos marcados aqui em amarelo e em vermelho, que se ligam a uma grande estrutura de polissacarídeo. Então, esses são chamados de peptidoglicanas. Por quê? Esse componente peptídico, o componente que vem no início do nome, normalmente se refere ao componente que tem menor abundância na molécula. Então, eu tenho poucos peptídeos, eu começo com um peptídeo, ligados a uma grande estrutura de polissacarídeo, que é chamado de glicana. É uma peptidoglicana. Eu posso ter também proteoglicanas. Então, o que é isso? Eu tenho uma proteína aqui no centro, que está representada aqui, seria essa parte amarela central, com vários polissacarídeos ramificados, ligados na superfície dessa proteína. Então, isso é chamado de próteo, porque o componente proteico é menor, glicana, porque o componente do polissacarídeo é predominante. Eu posso ter também o contrário disso, as glicoproteínas. Não tenho estrutura clara representada aqui, mas seria uma proteína grande, com poucos carboidratos ligados a ela. Então, aquilo que eu comentei com vocês lá no começo, dos grupos ABO, por exemplo. Pequeno carboidrato ligado a proteínas de membrana. Então, esses aí seriam glicoproteínas, porque o carboidrato não é predominante, então o nome dele vai no começo, glico, e a proteína é o predominante, então vai no final, seria glicoproteína. Então, esses aranjos são combinações de carboidratos com outros grupos de biomoléculas. Hoje eu não vou entrar em detalhes dessas ligações e desses outros grupos. Mais pra frente, a gente vai estudar aminoácidos, peptídeos e proteínas, e vai entender um pouquinho melhor como é que é essa estrutura, como é que eles podem se ligar a esses carboidratos. E aí, só pra encerrar, eu queria ver se vocês têm dúvidas em algum ponto que precisa ser discutido. Professor, antes... Desculpa. Alguém ia falar? Pode falar. Antes da outra aula acabar, tinha duas perguntas no chat, não eram minhas, só que ficou salvo no meu celular, e você quer que eu leia? Ah, se puder falar. Eu não sei se as pessoas já tiraram as dúvidas. Não, se puder falar, por favor, porque o chat apagou e eu acabei não vendo. A Juliana perguntou se você poderia repetir a explicação para definir a terminação da nomenclatura. Tá. Vou voltar aqui. Então, vamos lá. Essa terminação depende do fato do carbono numérico estar livre ou não. Então, ela pode ser Osi, Osídeo ou Osil. Osi é quando o carbono numérico está livre, não tem nada ligado a ele. Então, é aquela situação em que você tem o potencial redutor. Osídeo é quando você tem um grupo substituinte, mas esse grupo substituinte não é um monossacarídeo. E Osil é quando esse grupo substituinte é um monossacarídeo. quer dizer, você tem uma ligação glicosítica. Eu vi a sua pergunta escrita aqui, Jéssica, só continuar para ver a pergunta que estava no chat anterior. Você poderia ler para mim, por favor? A outra era da Laura, que perguntou quando os monossacarídeos se ligam para formar um polissacarídeo. A definição é geralmente acima de 10 para cima. 10 ou mais monossacarídeos ligados já costuma ser chamado de polissacarídeo. Era isso, professor. Óleos sacarídeos são de 2 a 9, mas a grande maioria dos óleos sacarídeos vão ter 2 ou 3. Dificilmente a gente encontra óleos sacarídeos de 4 a 9, mas a nomenclatura deles até 9 ainda é óbvia. E de 10 para cima são poli. E frequentemente a gente encontra polissacarídeos com muito mais do que 10, com centenas e até milhares de unidades. No caso do amido, glicogênio e celulose, por exemplo. Vamos lá. A Jéssica tinha perguntado aqui das proteoglicanas. Então essa questão das proteoglicanas vão ser proteínas. Tem um núcleo, um centro na molécula que é uma proteína e ligado a essa proteína você tem vários polissacarídeos. Então como são vários polissacarídeos, o componente de carboidrato é muito maior em massa, muito mais predominante em relação à proteína. Por isso que o nome dele vai no final. O componente mais abundante nessas combinações de biomoléculas tem o seu nome colocado no final. Então próteo, a proteína, é o não predominante e vai no começo. Glicana é o carboidrato, é o predominante e vai no final. Então essa figurinha que está mostrando aqui, a próteoglicana, a gente tem essa parte central amarela que é a proteína e ligada a ela vários polissacarídeos que formam esses cabelinhos em volta aqui. É uma estrutura bastante encontrada aqui que está sendo representada a parede celular de microrganismo. Então você vai ter esses componentes de próteoglicanas na face externa da lembrança, dando mais rigidez a isso. Tem mais dúvidas? Mais algum ponto que a gente possa comentar? Tudo tranquilo então? Obrigado, gente. Com licença, professor. Oi, pode falar. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. É... No primeiro slide tem... Só fiquei... Eu acabei esquecendo de perguntar na hora, só que... É... Essa... 2SWF, o que isso significa? Ah, desculpa. Isso aqui era uma marca minha que eu esqueci de apagar. Ah, tudo bem, tudo bem. São esses dois arquivinhos do flash que eu tinha que incluir para mostrar para vocês. Incluí os arquivos, mas não marquei lá. Desculpa. Ah, beleza. Obrigada. O que mais? É isso. Tá joia então, pessoal. O professor perguntaram sobre... Vou adaptando aos pouquinhos. O professor perguntaram sobre o morvítrio no chat. O morvítrio no chat é... Sobre celulose também. Por que a celulose é insolúvel e o que seria o morvítrio? Tá. Então, vamos lá. Celulose é insolúvel pelo seguinte. Vou mostrar aqui um pedacinho da estrutura dela. Aqui. Nessa celulose, a gente tem muitas ligações de hidrogênio entre carboidrato e carboidrato. E tem quase nada de ligação de hidrogênio com água na estrutura da celulose. Então, se a gente for empacotando camadas de celulose em cima de camadas de celulose, fibras ao lado de fibras, as fibras de celulose vão interagir entre si com pouquíssimo espaço para interação com água. Por isso que a gente consegue molhar um pedaço de papel, porque na superfície a gente consegue ter interação com água, mas a gente não consegue solubilizar a celulose, porque se tem muitas ligações de hidrogênio entre as unidades de celulose. Então, não tem como quebrar isso só com a presença da água. Então, ela não solubiliza. Diferente do amido, por exemplo, que você tem o componente ramificado do amido. Aqui no amido a gente vai ter a amilopectina com as ramificações, com várias moléculas de água já inseridas. E quando você aquece o amido na presença de água, você consegue fazer uma interação muito maior, que a gente chama até de gelificação do amido. Você consegue inchar esses granulos do amido, introduzindo moléculas de água. O morvítrio é um componente do olho que tem bastante transparência. E o morvítrio, ele tem bastante carboidratos. Eu não sei se estava colocado aqui na minha apresentação. Eu acho que eu não tinha colocado aqui. Eu nem coloquei aqui, mas seria um exemplo interessante. Porque o morvítrio é um dos líquidos que preenche uma das câmaras do olho e tem bastante viscosidade e grande transparência. E um dos principais componentes responsáveis por isso são carboidratos. Essa presença de carboidratos que vai dar a transparência necessária ao morvítrio, permitindo a passagem de luz e formação de imagem. Os carboidratos podem ser insaturados? Não, porque para ser insaturados a gente teria que ter dupla ligação entre carbonos. e essa dupla ligação não acontece. Então, os monossacarídeos são todos saturados. Ok? Mais dúvidas, mais perguntas? Não? Tudo tranquilinho então com esse tema? Se forem aparecendo dúvidas quanto a temas que a gente já passou, vocês podem perguntar no fórum do Aprender, podem perguntar na monitoria, tem grupo de WhatsApp de monitoria, tem e-mail de monitores, podem lhe perguntar nas aulas seguintes. Então, tem o comecinho da aula, quando estou esperando todo mundo se conectar, ou então quando está terminando a aula, podem colocar perguntas de temas de outras aulas também. Não tem problema. Nesse sistema online pode ser que eu demore um pouquinho, se eu precisar colocar alguma imagem, mas tranquilo, pode fazer perguntas à vontade. É isso então, pessoal. Obrigado pela presença e nos vemos amanhã às 8. Onde tem o grupo de monitoria do WhatsApp? O link para se juntar ao grupo de monitoria está lá no Aprender. Tem um tópico lá explicando monitoria, que tem e-mail de todos os monitores e tem link para o grupo do WhatsApp também. Sobre a nomenclatura DIL, se o último carbono assimétrico, seja na mesma posição espacial comparado ao degliceraldeído, coloca D. E se estiver oposto a L? Exatamente isso, Jéssica. Para definir se é D ou L, é exatamente isso que você falou. Compara a posição do último carbono assimétrico com o único carbono assimétrico do gliceraldeído. Se estiver igual ao degliceraldeído, é D carboidrato. Se estiver igual a L gliceraldeído, é L carboidrato. Ok? Mais dúvidas? Como é essa função de desvio de luz polarizada? Isso é usado para definir só o gliceraldeído, se é D ou L. Então, o gliceraldeído vai causar um desvio de luz polarizada para a direita. Existe, principalmente, o chamado polarímetro, que você consegue observar a polarização da luz. Você incide essa luz polarizada sobre uma molécula e ela apresenta um desvio para a direita, no caso do gliceraldeído, chamado de degliceraldeído. Se desvia essa luz para a esquerda, é chamado de L-gliceraldeído. Então, dos carboidratos, dos monossacarídeos, só o gliceraldeído coincide na questão de D e L com a nomenclatura. Tem a nomenclatura definida por esse desvio. Os outros monossacarídeos têm a nomenclatura D e L definida por comparação com o gliceraldeído. Mas pode ser, por exemplo, que tanto D-glicose quanto L-glicose desviem para a direita com ângulos diferentes. O que mais? Acabaram as dúvidas? Ou tem mais algum ponto para a gente conversar? Não? Tudo certinho? Ok, pessoal. Então, se acabaram as dúvidas, vou encerrar a sala do Zoom e nos vemos amanhã às oito. Tenham um bom dia e até amanhã.